Vem, bem-vindo aí Vem, bem-vindo, bem-vindo Acho que ouvi seu assobinho Fiquei aberto, cabelo inteiro Me deu arrepio Vem, bem-vindo aí Tá caminhando numa perna só Só pode ser coisa ruim Como quem já dizia a minha volta Diz que ele vem montado Roda ruim Já sei quem é Já vi seu poder Surgir no caminho Quando ele vem Eu me venci Eu me arredo Dos gelos Dos gelos Solta uma galhada Jorlinas de amor É o saci Eu me amei Jorlinas de amor Jorlinas de amor Eu me amei Muito demais Seus coro Bem-vindo aí A CIDADE NO BRASIL